o oi tu não sabe de uma surpresa para tudo ela surpresa para mim né o que é isso aí na tua mão olha mano que eu ganhei que tu ganhou gay da seguidora nossa o san joão margarida ela sempre comendo a mesma coisa a vizinha é nossa seguidora ai que incrível é nossa seguidora amor tirei para tu ver roupa tirei para tu ver roupa olha deixa eu ver o tamanho disso aqui na tela ai ela sabe o teu tamanho ela vê o meu corpo né amanda ela vê o teu corpo como é que ela vê teu corpo na tela amanda vê como ela pensou tu nunca comprou uma roupa tão perfeita assim para mim Amanda perfeita eu não gostei tá perfeito abre abre para tu ver olha que coisa linda para o santo joão isso aqui não é nem quadriculado ela sabe que eu não gosto eu fiz um story ontem que eu não gostava de camisa quadriculada essas coisas quadriculadas essa rosa é para amanhã e essa é nossa seguidora eu nunca vi ela me acompanhando nunca vi olha no histórico inclusive acho que ela nem me segue porque eu sigo ela e eu não vi ela me seguir de volta né é incrível que ela olha todas as histórias né aí sabe teu tamanho sabe é é o que tu gosta me explica isso direito vici me explica isso direito pode devolver ela eu vou lá devolver ela vai não amanda amanda eu não quero que você que você aceita esse presente não é e 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